Ó, olhinho pra cá, olhinho pra lá. Um tiro limpo do Fallen, ele recuou, um tiro limpo. Tá, vem a Flash, tomou a Flash? Tomou a Flash. Ó, ele tá da lixeira, vem a Molotov. É, é, pelo vidro ele olha. Beleza, Fallen! Maravilha, Fer! 5x3, Flashzinho. Os caras tão esperando o Fallen dentro do caminhão. Ele não tá, ele já recuou pro banco. Eles tão esperando o Fer no fundo, só que tem mais um no fundo, além do Fer, ó. Beleza, Fer! Eles recuaram, eles recuaram, porque eles não têm muito dinheiro também, ó. 23 a 21. Eu quero, o Sabe, dá uma chance pra gente, dá uma chance, dá uma, velho. Dá uma, velho, é a nossa vez, Gal. Vambora, velho, vambora, velho. Vamos fechar esse primeiro mapa. Vamos, mano. Vamos. Ó lá. Não viram, não viram, Fênix. Ou viram? Não viram, não viram. Não viram, Fênix.